Eu fico assustado com o número de pessoas que eu converso e que me dizem que o Facebook, que anunciar no Facebook não dá resultado, que anunciar no Facebook não gera vendas, que o Facebook não funciona para o negócio delas. E assim, é muita gente que eu converso, que fala isso, e eu sempre tento mostrar para essas pessoas que, na verdade, o que deve estar errado é a maneira como elas estão divulgando no Facebook, é a estratégia delas nos anúncios do Facebook que está equivocada, por isso que elas não têm resultado. Nessa aula eu vou falar de quatro públicos que você precisa trabalhar nos seus anúncios, nas suas campanhas de Facebook Ads e que são públicos que têm total potencial para fazer você vender de fato na sua loja virtual, no seu e-commerce. O primeiro público que tem um potencial enorme de comprar de você é os clientes que já compraram de você. Então, quando você consegue fazer um público personalizado no Facebook, da lista de clientes que já compraram de você, você tem um potencial de conversão muito maior. Então, você pega a lista de clientes que compraram de você, o e-mail, o telefone, o nome das pessoas, e você lá no Facebook, você consegue subir essa lista e criar um público personalizado para você fazer anúncios direcionados somente para as pessoas. Se você conseguir dar um passo além, que é segmentar essa lista, é claro que aí vai depender do tamanho da sua lista de clientes, mas se você tiver uma lista de um tamanho considerável, você consegue até segmentar em categorias, em perfil de cliente, para que quando você for fazer o anúncio para as pessoas, você conseguir fazer um anúncio mais assertivo de produtos que têm mais relação com o perfil dela, ou que tenha um complemento ao produto que ela comprou anteriormente na sua loja. E assim você consegue gerar uma inteligência maior na sua estratégia. Então, o primeiro público é o público personalizado, você conseguir subir a lista de clientes que já compraram de você. O segundo público é você conseguir fazer remarketing no Facebook para os clientes que abandonaram o carrinho na sua loja virtual, ou que chegaram até o checkout, avançaram no carrinho, foram até o checkout e por algum motivo eles não concluíram a compra deles. Você consegue ter o remarketing, claro que você tem que instalar o Pix do Facebook na sua loja, para cada um dos casos, e você consegue fazer um remarketing. O que seria o remarketing? É você colocar um anúncio, anunciar para as pessoas que já entraram na sua loja, e nesse caso, que já entraram em determinadas páginas, em determinadas áreas da sua loja, você consegue saber quem são as pessoas e anunciar direto para elas. E de novo, colocar uma inteligência nesse anúncio, porque você sabe que as pessoas deixaram o carrinho abandonado. Então, o seu anúncio tem que ter uma relação com essa questão do carrinho, ou você sabe que a pessoa chegou até o checkout e não comprou. Então, o seu anúncio pode aproveitar dessa informação que você tem, para que no anúncio você consiga trabalhar isso, e aumenta demais suas chances de conversão, porque é um cliente que está ali bastante aquecido para comprar. Um terceiro público que você consegue atingir, é fazer também remarketing das pessoas que visitaram a sua loja. Então, você consegue, no público que eu falei anteriormente, fazer um remarketing para pessoas que foram até o carrinho, e para pessoas que avançaram no carrinho e foram até o checkout, mas não concluíram a compra. E você também consegue fazer remarketing para as pessoas que visitaram e navegaram na sua loja. Não chegaram até o carrinho ou não chegaram até o checkout, mas são pessoas que já entraram na sua loja, que já navegaram na sua loja. Você fazer remarketing para esse público também é um potencial cliente, que você consegue trabalhar nos seus anúncios, para ter maiores chances de conversão dessa pessoa. E o quarto público que eu vou falar aqui é você fazer, usar o recurso de lookalike do Facebook. Esse recurso de lookalike, na verdade, ele vai pegar um público semelhante. Então, você sobe uma lista de clientes, como eu citei lá no primeiro público, são pessoas que já compraram de você, então você sobe essa lista para o Facebook, e pede para o Facebook anunciar para pessoas semelhantes a essas. Pessoas que têm perfil semelhante, pessoas que têm comportamento semelhante a essas no Facebook. E aí o Facebook vai fazer o quê? Vai pegar o seu anúncio e mostrar para essas pessoas semelhantes a clientes que já compram de você. Então, o potencial desses anúncios, ele é muito maior do que você anunciar para um público que você só segmentou ali nas parametrizações do Facebook. Você anunciar no lookalike, já tem uma condicional a mais, que é um público parecido com o público que já, de fato, comprou de você. E aí a tendência é que é um público também que é mais potencial, você tem mais chances de conseguir converter esse público também, beleza? Bom, aqui eu só quis mostrar esses quatro tipos de público que se você conseguir usar toda a inteligência possível que dá para usar nos anúncios do Facebook para esses públicos, porque são públicos que você tem bastante informação deles, a tecnologia hoje te permite ter bastante métrica sobre esses públicos, e com essas métricas você consegue fazer anúncios mais segmentados, anúncios mais inteligentes. é um tipo de público que você vai ter resultados melhores também desde que você consiga trabalhar com eles, beleza? É isso aí, espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário aqui embaixo se você já usa alguma dessas técnicas e se você usa, qual resultado você tem com essas técnicas, com esses públicos, na verdade. O resultado você já conseguiu extrair de cada uma dessas ações usando esses públicos para compartilhar com a gente aí, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima aula. Obrigado. Obrigado.